É mais fácil hoje o mano se te morre apoblado do que hoje a duas alguenta tenta resolver com palavras de inocência E um fraqueza só que tem argumentos, só que sabes inteligência, mas tá perdido ao passar do tempo Se meu nome tá falado, palavras também na vento, e se não pensa um pouco, eu tenho que ler com sentimentos Que nunca crepera-te, luz vermelha é que se não me ataca ou tu vira-te Amarelo, mas tem que calma e pensa só na vence Tudo o caminho que eu traça pensa sempre em ser verdadeiro Dinheiro que tá fazendo palavras, mas palavra pode fazer dinheiro E a nega só pega na mão e foca e cabo em lute, tenta dormir com ideias e corta com atitude Pensa positivo, negatividade é só um fase, mas tem que prender e voar alto mas não esquece de bobage Negatividade é só cem por cento e cabo fica só na quase Não, 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 não Virei com a sua tristeza pela boa alegria, acredito em exército da motivação A mim é apenas mais um puto que cria dentro do gueto Dinha várias oportunidades, mas bandidagem era mais perto O cutínio e buvizón, se foda errado e correto Mas vale um pássaro na moda, o que doce tá boa Fá caminho, creio tudo doze, se for preciso, não tá pra busca, ei Vazio de coração, mas com mente sempre cheio Deixei de sonho um dia, que ele é meu maior receio Nha nega, vídeo-escola, ele que é ter recreio Um prende e flutua pra gente é um bom direção Um prende e fantasia pra gente é um definição Cantos perdem confiança na queda Cantos que usam a palavra, pegam a espada Cantos que vive, jovem e perdem Cantos erram, reconhecem, macacerem Um monte Guerra é que a sua mata, cai na terra Anda cego, fuche pra caerra Cria janelas na porta que eu nunca consigo e cerra Calma, sossego Um prende e boa Mas com pena tchan Um prende e sonha Longe de ilusão Virei com a sua tristeza pela boa alegria Acredito em a zero, o estado da motivação Um prende e boa Mas com pena tchan Um prende e sonha Longe de ilusão Virei com a sua tristeza pela boa alegria Acredito em a zero, o estado da motivação Próximo